Boa noite, tudo bem? Bem-vindos, sejam bem-vindos Mais uma aula de espanhol Bom, vamos esperar que o pessoal chegar Olá, buenas noches Boa noite Bem-vindos, mais uma aula de espanhol Hoje eu preparei um material Já mais bonitinho, mais arrumadinho Mentira, eu gosto muito de fazer as aulas Com a caneta, com a minha louça aqui Mas hoje eu não consegui Então eu tinha preparado aqui um material Que eu utilizo nas aulas Opa, nas aulas com meus alunos E aí eu decidi trazer, né Esse material para essa live Hoje a gente vai trabalhar uma temática Que a gente já falou antes Mas que eu trabalhei faz muitos meses atrás Então vou trazer, né Para aqueles que começaram a assistir as lives Há pouco tempo Para a pessoa que é nova Que seja bem-vindo Lembrando que Aulas de espanhol Toda quarta-feira E eu fiquei um pouquinho ausente Porque eu estava caçando Eu caçei Semana passada Então foi uma semana muito, né Caótica Muita coisa acontecendo E aí eu não consegui fazer a live, né A live das aulas de espanhol Mas lembrando que As lives Olá Como estás? Mas lembrando então Que as lives acontecem Toda quarta-feira Ok? À noite Era para ser um pouquinho mais cedo Geralmente as lives acontecem Às nove ou nove e meia Da noite Buenas noches, Fernanda Bia Bem-vindas Mas, como eu estava falando Não consegui, né Fazer um pouquinho mais cedo Também Semana passada eu não consegui Mas vamos que vamos Essa live eu vou fazer também Vou colocar no YouTube Meu canal de YouTube é também Mi, Prof. Rocio Vocês estão conseguindo enxergar direito? Não está espelhado? Ou ele está bom? Dá para ver direito, né Olá Speak Brazuca Mia Muitas gracias Então, como eu estava dizendo Está bom? Ah, bom Muito bem Muitas gracias Muito obrigada pelas curtidas Por compartilhar minha live Por aqueles que Conseguem me apoiar E continuar assistindo Espero que vocês aproveitem muito A live E consigam aproveitar O material Então Vamos lá Vamos começar Acho que já tem um pessoal bom E vamos então Ok Então, como eu disse Hoje temos um material Novo Ok De mi, Prof. Rocio Clases de Espanhol Dá para ver direitinho, né? Estou em live toda quarta-feira Na verdade Era para começar Às nove da noite Geralmente Eu deixo No meu perfil O horário Que vai acontecer Obrigada, Gabriela Mas, né? Eu não consegui Me atrapalhei Enfim Não consegui colocar Mas geralmente Eu coloco Se vai acontecer Às nove Ou Olá Aqui perguntaram Ah, na Colômbia Você diz Maestro Ou Professor Na verdade São sinônimos Geralmente O pessoal Chama de Profe Profe Por assim que eu coloquei Mi Profe Porque Profe Como curto Né? É fofinho É legal Hay Profe Né? Não é informal Ni é grosso Né nada Tipo, Profe Obrigada, Gabriela Eh, muy bien Em Medellín Eu hablo Eh, oh Aqui, ó Uma pessoa de Medellín Hola Como estás? Em Medellín Eu hablo Uma pessoa de Medellín Hola Como estás? Em Medellín Eu hablo Por Voltei É que ele Fechou Aqui, mas En fin Hola Eu sou colombiana Vou fazer a presentación Agora Muito gusto Mi nome é Rocío De mi Profe Rocío Van a encontrar Esta live Vocês vão encontrar Esta live No Youtube Soy colombiana Profesora de Espanol E trabalho Como profe Eu trabalho Como professora Hace 6 anos Aqui No Brasil Ok? Hola Como están? Muy bien Vamos entonces Hoje vamos falar Sobre pronúncia Como eu tinha falado Este aqui É uma Um Tema Um tópico Uma temática Que eu já tinha Trabalhado Alguns meses Atrás Quando começaram As lives Que antes Aconteciam Toda terça-feira E agora Acontecem Nas quartas À noite Tá bom? Então Essa temática Não tinha repetido Não tinha feito De novo Então Para aqueles Que queiram Começar A aprender Espanhol Ou que Queiram Relembrar Algumas Coisas De pronúncia E isso aqui Vai ser Uma aula Ótima Para vocês Tá bom? Então Bueno Vamos Então Vamos Com a pronunciación Las vocales En espanhol As vogais Em espanhol É um pouco Diferente Como nós Pronunciamos No português No português Vocês têm Mais sons Com as vogais Por exemplo Vocês têm Vogais Que vocês Conseguem Falar De um jeito Aberto Ou fechado Ou um som Nasal Né? Vocês falam São Paulo Vocês falam Vânia Né? Em espanhol Nós não fazemos Esses sons Ok? Oi Obrigada Vitória Bem-vinda Ah Vitória Minha aluna Aliás A gente já Teve essa aula Muito bem Essa aula Eu vou dividir Em duas Sessões Tá bom? E esse material Eu vou passar Para a minha aluna Vitória Muito bem Chicos Então Recordando Como eu estava falando Esses vogais Então Nós não vamos pronunciar Tipo A Aberta Fechada Elas já são Abertas ou fechadas Sozinhas Tipo Não tem Por exemplo A Aberta E A Fechada Não A Na verdade Ela sempre vai ser Aberta Né? Então Vamos lembrar isso aí Para quê? Para recordar Que nós não vamos ter Tipo Por exemplo A Com tio A Com Nasal Né? Ou um A Etc Etc O que nós temos Em espanhol É o que se chama Tilde Tilde Mas o que é a tilde? É a maior força de voz Não sei se a tradução fica certa Mas em espanhol seria La maior força de voz Vamos fazer um exemplo Com a palavra Papá Papá Nós temos dois As Certo? Mas uma Ela tem um som mais forte Do que o outro Aí seria Na segunda A A segunda A Então Teria Uma Tilde Que é aquela aqui Opa Essa daqui Uma tilde Gente Não sei se dá para enxergar direito Vou colocar um pouquinho Mas eu acho que dá para ver direito Né? Aí diz Sílaba Tônica Muito bem Exatamente Temos as Sílabas Tônicas Exato Sílabas Tônicas E sílabas Átonas Las sílabas Tônicas São as que Têm Maior Força De voz Ok? Então Nesse caso Eu estou Hablando De la Acentuación Ortográfica Ok? Acentuación Ortográfica En esse caso Do Papá Que seria La tilde Porque no português Como eu estava falando Se tem mais Acentos Né? Em espanhol Somente existe O Que se chama Tilde Ok? Que seria Esa figurinha De aqui Muy bien Muy bien Seguimos Entonces Vamos con algunas palabras Ejemplos Para quien este en casa Ahí mi aluna Mi aluna Oye Face Conmigo Tenemos la palabra Agua Amar Árbol No seria Árbol No Porque Uá Tiene la tilde Tiene la tilde Correcto? Árbol Elefante Leer Español Idea Isla Isla Iman Muy bien Vamos ver aqui Que que significa Então Isla Alguém sabe? Vamos ver Quem que sabe Que significa Isla Vocês estão me ouvindo Direitinho, né? Qualquer coisa Vocês me falam Isla Que significa Isla Parece que eu sou Um bonequinho Aqui Ilha Muito bem Mi orcelon Ilha Muy bien Brenda Jones Que que significa Que que você está ensinando Español Bienvenido a las clases de español Muy bien chicos Es clases de español Muy bien Isla Significa Ilha Muy bien Iman Que que ustedes achan Que significa Iman Daniel Noruego Amém Que que significa Iman 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 Llamas a Paduca Muy bien Yo estoy enseñando Clases de español Pero también hablo portugués Ehm Y yo vivo en Brasil Soy colombiana Muy bien Iman Iman Más mal se pronuncia Muy bien Continuamos Ojos Ojos Oreja Oreja Ocho Ocho Último Último Uva O uva Né A regra na verdade seria Uva Uva Cuna Cuna Vamos con otras palabras Que que significa Ojos Estaba falando Para mi alumna Sobre A música Da Shakira No encontré Ojos así Como los que tienes Tu Exactamente Olhos Olhos Oreja Oreja Que seria Orelha Muy bien Muy bien Orelha Muy bien Quais días Tengo aula Toda quarta-feira E a repetición O que que seria Cuna O que que seria cuna O que que seria cuna Quem sabe É bem diferente Verso Espanhol Espanhol Eu já vi Diferentes Pronuncias Qual é a Diferença Né Então vamos lá Vamos lá Então A pronúncia Do B E do V Em espanhol Na verdade Seria A mesma Os dois Vão ter Som de B Segundo a regra Essa deveria ser A pronúncia Certa Ok Então Por exemplo Vamos lá Nós temos aqui Vários Vários exemplos Né Bueno Bien Bonito Sabe que Em espanhol Nós também falamos Bueno Bonito E barato BBB Que todo mundo gosta Né Muy bien Oh Cuna É verso Ah Alguém estava perguntando De novo Né Que que significa Cuna Cuna é verso Deixa ver Eu falei Eu falei que Cuna é verso Gente Eu não sei Ai meu Deus Cuna é verso Gente Ok Muy bien Seguimos Então Como eu estava falando É Ah O nome do B Em espanhol Então poderia ser B B larga Ou B alta Algumas pessoas Chamam de B larga Ou B alta Para diferenciar Do Do V Né Porque Os dois As duas letras Têm a mesma Pronúncia Né De B Então Só para diferenciar Em alguns países Ou algumas pessoas Chaman de B larga Ou B alta Ok Lembrando que Largo Significa Largura Largo Significa Comprimento Comprido Então como se fosse uma B comprida Ok Muito bem Aqui Estou tomando espanhol Por seis meses E quero aprender Oh Muchos ánimos Espero que aprendas Muito E que aproveches A classe Muito bem Seguimos Siguiente V V Tínhamos falado Que em espanhol Na verdade O V Teria som De B Né Então Eu sempre falo Os exemplos Aliás Foi de uma pessoa Que me contou Que a palavra Que ela se chama Vânia Em português Vânia Então Aí tem duas coisas Que eu já falei A primeira A Não teria um som Nasal Em espanhol Certo Então Na verdade O som do A Seria A A Né Aí A segunda coisa Que eu já falei Aqui É que então O V Vai ter sempre Som de B Então como é que Ficaria O nome da pessoa Vânia Em espanhol Na verdade A pronúncia Seria Bânia Bânia Né O A Aberto Ele sempre vai ser Aberto Não tem Som nasal E o B Né O V Seria B Bânia Bânia A pessoa Então seria Bânia Ou Aqui a Karina Falou Em México Se diz B grande E B chica Muito bem Correto Exatamente Há lugares Então Dependendo Do local Né Do país Pode ter Um nome Diferente Excelente Muito obrigada Pelo Pelo comentário É Muito bem Então já falamos Né Bueno Bonito Barato Né Bien As palavras Bien Significa Bem Seguimos Então V Né B Que seria V B Pequeña B Corta Ou como Dice Aqui A nossa amiga Mexicana Seria Também B Chica Né Como Pequena Chica De pequena Então Esse V Vai ter Som De B Lembrando Que tem Som De B Então Vamos Vamos Continuando Vamos Aqui Venado Venir Y Vivir Lembrando A palavra A palavra Venado Seria Viado O bichinho Né Venir Significa Vir E Vivir Ou Vivir Né Que seria Realmente como se pronuncia Significa Viver Ok Vamos aqui Uma anotação Que eu Hago Uma coisa Que eu queria Falar Também Porque Algumas Pessoas Que eu Estava Falando Ah Mas eu Já ouvi Pessoas Que falam O V Com som De V Que nem No português Pode Acontecer Por que Que acontece Por influência De outras Línguas Por exemplo Algumas regiões Do Caribe Ou alguns Países Que tiveram Contato Com o francês O V Vai ter Esse som Por causa Da influência Do Influência Do francês Ok Então Alguns Países Que falam Espanhol Mas tiveram Um contato Com a língua Francesa Ou até Com a língua Portuguesa Então Nesses países Ou regiões Vai ter sim O som Do V Isso também Acontece Com alguns Países Que ficam Perto Do Brasil Também Acontece Qual é a recomendação Não sei Como eu falei A regra Que seja Exceção De B Os dois Mas por exemplo No meu caso Eu aprendi Quando criança B De vaca E B De bueno Ou de bonito Então sabem Eu às vezes Faço uma misturada Misturo um pouquinho Por causa Disso Como eu aprendi De criança Aí depois Eu tive Tipo Aí depois Aprendi Reaprendi Que não Que a regra Era isso Aquilo Mas olha O espanhol E as línguas Elas São vivas Elas têm vida Porque as pessoas Que falam Então não está errado Falar com V Não estaria errado Falar com V Vivir Venir Venado Não estaria errado Tá bom? Muito bem Deixa eu ver Algum comentário Em Argentina Sempre nos ensinaram A diferenciar B De la V Pero Poucos Siguem Muito bem Então Eu sou da Colômbia Na Colômbia Também Ensinavam isso Como eu falei Quando era criança Ensinavam V de vaca V de vaca Esse sonido E B De bonito Ou B De burro Muito bem Deixa eu ver aqui Tem muitas gírias Na língua espanhola Sim Tem gírias Até dependendo Do país Também Muito bem Bueno Seguimos Próximo Agora vamos Com essas daqui C C H H E o Z Né Peraí que eu tô Às vezes eu também Não enxergo direito Gente Sou péssima Mas Tô brincando Então Aqui Vamos lá Lembrando que eu tô explicando Português Mas é uma aula de espanhol Porque é uma aula Para espanhol Básico Para iniciantes Tá bom Para pessoas que Apenas estão aprendendo espanhol Querem aprender uma língua Querem aprender a pronúncia E hoje estamos com essa questão De pronúncia Conconnantes Né Então vamos lá C Em espanhol C Tem um Diferente som Dependendo do país Por exemplo Na espanha Na espanha O som do C É diferente Da américa latina Tá bom Então por exemplo O C Ele vai ter um som Eu não sei falar direito Né Não sou da espanha Sou da colômbia Então eles colocam A língua Nos dentes E eles falam como Te Te Né Te teu Se chama isso Como eu falei Não sou Espanhola Não sou da espanha Então não pronuncio Direito Mas Eu queria que vocês Soubessem Por que Pode ser que vocês Conheçam uma pessoa Da espanha E vocês falam Nossa Você fala diferente Do que aquela Professora de espanhol Que eu via live Né Então Aí vocês já sabem Por que Que isso acontece Então Se você Uma pessoa da colômbia Vai falar O C Com o som De S De S Ok Quando ela está Acompanhada Com o E E o I Tá bom Então eu poderia falar Em espanhol Da américa latina Espanhol colombiano Como Cecília Cecília Cerebro 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 Cerveza Cerveza Cerrar Cerrar Ok Mas Como eu falei Na Espanha Vai ser um som Diferente Tá bom Seria algo como Cerveza Cerveza Tá bom Muito bem Continuamos C C O C H Se chama Tch Tch C H Então Ele tem um som De T C H Tem um som De T Tch Ou seja Ele tem um som Um pouco mais forte Sou de Perú E estou aprendendo Espanhol Olá Eu Não sou Sou colombiana Bienvenido Deixa ver se aqui Hicieron alguma Pregunta Aqui Está falando Que necessita Hablar Con Personas Que Hable Español Mande Un mensaje Para que Pueda Conocer Más Personas Que Hable Español Realmente Es Una Muy Buena Idea Hacer Amigos Que Hablen Otro Idioma Que Tú Tienes Interés En Aprender Que Tú Tengas Interés En Aprender Es Muy Buena Idea Deixa Ver Si Como Estás Muy Bien Então Continuamos Como Eu tinha Falado Então CH Ela Tem Um Som De TCH Como Um Som Mais Forte TCH 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 Nós Vamos Falar Por Exemplo Chico Chico Significa Menino Chocolate Que Significa A Mesma Coisa Chocolate Então Ó Uma Curiosidade Uma Coisinha Para Vocês Aprenderem Também A Palavra CHICO Que Significa Menino Vocês Também Podem Utilizar Do Mesmo Jeito Que Se Utiliza Em Português A Palavra Menino Pelo Menos Aqui No Brasil Por Exemplo Eu Sei Que Menino É Tipo De Criança E Tal Por Quando Você Está Com Seus Amigos Você Fala E Meninos Nós Vamos Para E aí Meninos A gente Vai Comer O Que Se Fala Para Esos Amigos Desse Jeito Desculpa Aí Espanhol Chicos Também Vai Funcionar Desse Jeito É Um Jeito De Chamar A Amigos Chicos A Donde Vamos Chicos Que Vamos Hacer Hoy Vieron A Los Chicos Van Llegar Los Chicos Tipo Os Amigos No Caso Ok Muy Bien Muchacho Muy Bien Que Es Muchacho Pregunta Yabadabaduka Muchacho Também Significa Chico Ou Menino Ok Muchacho Los Muchachos Los Chicos Os Meninos Ok E Seria Isso Os Meninos Muy Bien Muchacho Muy Bien Então Vocês Vem Tem Esse Som Um Um TCH Chach Chach Chichochu De Acuerdo Muy Bien H H En Español Se Lama H H H H No Tiene Ningún Sonido No Tiene Sonido Es Mudo De Acuerdo Então A Mesma Palavra Em Portugués Ora Se Escreve Com H Mas Não Tem Não Tem Som Ora Seria H O R A Ora Muito Bem Continuamos Então Temos Outras Palavras Aqui Por Exemplo O que Que Eu Escrevi Aqui A Ora Então Eu Tenho Alunos Que As Vezes Falam Ahora Ahora E Não Lembre H Não Tem Som Igualzinho Que No Português Não Tem Som Então Você Vai Falar Ahora Ahora Significa Agora Agora Ok A H Que Escreve Aqui Ahorita A Ahorita Ahorita Significa Agora Não É Tipo Diminutivo De Agora Ahorita É Uma Trampa Exatamente Ahorita É Um Jeito De Falar Que As Pessoas Que Fala Espanhol Sempre Fala Assim Para Quando Querem Falar Tipo Um Momentinho Né Só Que Aqui Ela Tá Brincando Porque Realmente As Pessoas As Vezes Falam Ai Tipo Eu Vou Ficar Pronta Ahorita Ahorita E Vamos Ver Que A Pessoa Termina Demorando Um Tempão Né Vou Enviar Te E E E Ahorita Ai A Pessoa Envia Dois Dias Depois Sabe Tipo Mas É Um Um Jeito De Falar Né Parece Que Aqui Falou É Una Trampa É Una Trampa Né Muito Bem Seguimos É O Z Né Z Que Em Espanhol Seria Zeta La Zeta Obrigada Pelo Presente Luan Muito Obrigada Mesmo Espero Que Estém Gostando Da Live Lembrando Que Essa Live Vai Ficar Guardada Eu Vou Postar No Youtube Para Que Vocês Consigam Estudar E Aproveitar Aqueles Que Não Consigam Assistir Tudo Aí Depois Vocês Podem Assistir No Meu Canal De Youtube Que Se Chama Mi Profe Rocio Mi Profe Rocio Igual Que O Meu Instagram Mi Profe Rocio Ok Aí Já Tem Umas Três Lives Que Eu Já Consegui Subir Para Aqueles Que 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 Assistir Sobre Vocabulário Ok Muy Bien Seguimos Então A gente Tá Falando Sobre Acho Que Não Se Dá Para Ver Direito Então Vou Mexer Um Pouquinho Assim Eu Tava Falando Sobre O Z Que Na Verdade Em Espanhol Ela Vai Ter Um Som Diferente Em Espanhol O Zeta Na América Latina Tem Um Som De S Ok Tiene Sonido De S La Zeta Então Uma Palavra Que É Igualzinha A Pronúncia Em Português Seria Zapato Zapato Mas Na Verdade Se Escreve Com Z Ok Outra Palavra Seria Azul Hey Obrigada Pelo Presente Muito Obrigada Azul Azul Se Escreve Com Z Né Ou Em Espanhol Decimos Zeta Se Escreve Com Zeta Pero Tiene Un Sonido De S Mas Tiene Un Son De S Azúcar Muy Bien Luan Excelente Comentario Azúcar Lembrando Isso Acontece Na América Latina Agora Na España O Som É Diferente O Som Seria Diferente Ok Também Seria Um Teteo Sapato Sapato Não Consegui Como eu falei Me Desculpa Para quem Fala Espanhol Chim Ok Zorro Que Significa Raposa Muy Bien Hey Obrigada Pelo Presente Zorro Que Significa Raposa Muy Bien Vamos A ver Aquí Si Hay Alguien Que Nos Hizo Algún Comentario Hey Obrigada Pelo Presente Deja Deja Ver Aqui Azúcar Zanahoria Muy Bien Mian Falou Opa Quien Más Aqui Que Comentó Ay Obrigada Para Las Rosas Doce Rosas Una Una Docena De Rosas Eh Obrigada Nossa Obrigada Mesmo Muy Bien Entonces Vamos A recordar Voy A pronunciar Las Palabras Para Recordar Y Para Quien Quiera Practicar En Casa Ok Entonces Tenemos La Palabra Ceniza Ceniza Que Significa Cinza Cerrar 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 Que No Conseguimos Llegar Direito Son Segundin Cerrar Cine Que Significa Cinema Fica Sin Círculo Que Significa La Mema Cusa Círculo Hey Obrigada Nos Obrigada Presentes Pera Aqui Que Mais Então Segundinho Continuamos Ah E Lembrando Que Eu Não Comentei Já Sabemos Que Se A Palavra Que A Letra C Se Elas Tiver Com E I Vai Ter Esse Som De S De De S Né Na América Latina Mas Se Elas Tiver Com A O U O Som Vai Ser Igualzinho Que No Português Então Nós Temos Exemplos Como A Palavra Casa Ok Quando Se Escribe Con C Falto Aqui Adicionar Mais Lo Adicionar Quando Se Escribe Con C Casa Como Comida E Con C Bien Continuamos Con La Pronunciación Y Luego Tenemos Con C H Che Né Ese sonido Chico Chocolate Muchacho Correcto Seguimos H H No Tiene Sonido Ahora Hoy Hueso 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 Significa Oso Chocolate Depende De Que Pergunto Chocolate Sería Mema Cosa Muy Bien Seguimos Z Se Pronuncia Como S La Palabra Zapato Azul Ok Muy Bien Huevo Aquí También Luan Con H Y Muy Bien Aquí Que yo Había Comentado Que Z Y C Tienen Una Pronunciación Diferente En El Español De España Ok Vamos Proximo Y Ahora Tenemos U D De Y T De T Muy Bien De Y T Eles No Vão Mudar A Pronuncia En Espanhol Como Acontece Talvez Aqui No Brasil No Sé Algumas Regiões Por Exemplo A Palavra Tio Em Português Pelo menos Aqui Em São Paulo As Pessoas Falam Tio Tio Tem Um Som Como T C H Mas Escreve Com T De Tio Só Que Em Espanhol Nós Vamos Falar Sempre Tate Tito Tu Ok Obrigada Rei Pelos Presentes Muito Obrigada Então Nós Falamos Tio Tia Correto Outra Palavra Com T Tamaño Tener Que Significa Ter Ok Nossa Muito Bom Obrigada Obrigada Pelos Presentes Continuamos Agora A palavra Isso Também Acontece Com A letra De Aqui Pelo menos Em São Paulo O De Também Muda Um Poquinho Como A Palavra Dinheiro Dinheiro Se Escreve Com De Mas Em Espanhol O De Vai Continuar Com Esse Som De Da De Do Do Dinheiro Dinheiro De Acordo Muy Bien Então Temos Aqui Alguns Exemplos Dinheiro Durazno Dedicación Ok Ok T T T T T T T Que Significa Chá Chá Significa T T Tamanho E Tomar De espanhol ela vai ter então um som diferente a chamada em que caso nós falamos tudo é todo não sei em português ainda não sei a regra mas em espanhol é sempre todo não existe tudo em é sempre tudo 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 ok muito bem seguimos então já tem um sonido mais suave como g como lá em português quando vai acompanhada de lá e e de lá e de acordo muito bem então nós falamos gira gerente é diferente do português que girar gerente né muy bien seguimos quando vai acompanhada por las outras vocales como a ou u tiene el mismo sonido del português ok então continua com o mesmo son quando tem a ou ga go go correcto então decimos gato goma gustar que significa gostar né em espanhol é gustar como a música no me gusta a mí me gusta muito bem e tem um sonido como o português quando vai acompanhado de ue ui então essa regra também igual por exemplo nós temos a palavra cegueira guitarra juguete seguidor guillermo de acuerdo e uma coisinha que faltou aqui colocar a palavra é que em espanhol nós ainda utilizamos os dois pontinhos que acho que o português é trema se estou errado vocês me corrigem ok então a trema nós ainda utilizamos em espanhol e eu vou adicionar isso aqui nesses slides então por exemplo a palavra bilíngue eu acho que tá aqui será ah não não coloquei ainda mas a gente vai ver bilíngue é uma palavra que tem os dois pontinhos ok tem a trema bilíngue e linguística ou linguista tem os dois pontinhos ok para que tem esse som de gui gui trema não utilizamos mais isso obrigada então vocês não utilizam mais só mas em espanhol nós sim nós utilizamos ok bueno chicos e chicas espero que eles haja gostado da classe de espanhol lembrando essa aula aqui vai ficar gravada e eu vou colocar no meu youtube que é mi profe rocio vamos voltar aqui mi profe rocio vocês podem me achar no instagram e no youtube como mi profe rocio e aí eu tô colocando a repetição das lives e também outros outros vídeos que eu faço outro conteúdo que eu faço exclusivo ali no youtube espero que vocês tenham gostado que vocês aproveitem muito a gente se vê na próxima quarta para continuar essa temática eu vou repetir algumas coisinhas e a gente finaliza com os exercícios tá bom muito obrigada eu eu favorita obrigada muito obrigada pelos bons desejos espero que vocês aproveitem e que cuidem muito tchau boa noite